Fala galera, aqui quem fala é o Mozendia e vamos começando mais um show do Mozendia hoje com a ilustre presença do Ricardo Cruz que retornou aqui pro CEPU, e aí Ricardo? E aí, tudo bem? Quanto tempo que a gente não grava junto, já fazia tempo É, 2010 foi o sexto teste de música 10 anos, 10 anos, meu Deus que medo Mas agora a gente vai poder conversar mais, hoje falando um pouco sobre música, sobre Tokusatsu e sobre os monstros gigantes É isso aí, trabalho novo com monstros gigantes e Magic, quem diria, né? Vamos falar assim É, Magic, a gente tem um vídeo que eu fiz do unboxing dos produtos que eu recebi do Magic Você clicar aqui em cima, tem um card que você vai direto pro vídeo Onde eu faço o unboxing e mostro várias cartas lindíssimas da nova coleção Já vai deixando o like pro vídeo então E se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal e você ainda não é um inscrito Então clica aqui embaixo para se inscrever e ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Porque se você ativar o sininho, você vai receber diretamente tudo o que a gente produzir de Tokusatsu pra você Começando aqui então, Ricardo, vamos falar do seu single Em vez de Ozone, seu projeto novo Pois é, né cara, foi um... fazia quanto tempo? Desde 2014, 2014 eu lancei meu primeiro disco solo Que foi o On The Rocks E foi super legal fazer essa produção Foram só três músicas no disco Sendo que a principal, On The Rocks, ela teve aquele clipe super legal Que a gente gravou na pedreira de Barueri Que é a coisa mais próxima que eu achei da pedreira da Toei aqui no interior de São Paulo E assim, muita gente pedindo ao longo dos anos Eu mesmo querendo fazer coisas novas, autorais e tal E finalmente agora em 2020 a gente lançou finalmente o Invasion Zone Que é o meu trabalho novo E o lançamento não poderia ter acontecido de uma maneira mais legal Porque a gente fez uma parceria com a Hasbro Que na verdade é a Wizards of the Coast Que é a empresa que lança Magic aqui no Brasil E quando eles me chamaram e a gente foi combinando Eu fiquei meio... Nossa, eu gosto muito de Magic Eu jogava muito quando era criança Tudo que eu pedia para os meus pais durante um tempo Mais de ano, era carta de Magic E quando eu soube que eles iam fazer uma nova coleção mundial Chamada Icória Que é baseada em monstros gigantes Inclusive com uma parceria com a Torro Godzilla, com a Mothra Com todos esses monstros Achei super incrível Então foi a melhor maneira de lançar um single novo Depois de tanto tempo Foi fazer essa parceria Porque além de ser uma música nova Ela também virou tema aqui do Brasil Para essa coleção incrível Que é o Icória do Magic Então está sendo super legal É, a música é sensacional O clipe também foi muito bem feito E quais as inspirações que você teve Para poder fazer a composição desse trabalho? Cara, a música mesmo Ela já existia há um tempo Ela já estava programada Para ser a minha música nova O que entrou aí no meio do caminho Foi realmente o lance do Icória De ela também ser o tema do Icória Tanto que o single Invasion Zone Que está no ar agora lá no meu canal Que é o Lyric Video Do conjunto com o Icória Ele é uma versão específica Específica para a coleção Icória Uma parceria com o Magic The Gathering Mais pra frente eu vou lançar a versão dessa música A versão do álbum Que muda algumas coisinhas da letra Vai ter uma outra versão mais autoral Porque o nome do disco agora é Invasion Zone E ele fala sobre... Ele tem como estética Como inspiração estética Invasão alienígena Que é um assunto que eu gosto muito E Invasão alienígena Retro Sabe aqueles filmes mais clássicos De aliens invadindo a Terra E aquela coisa mais... Juntando o retro com esse tema de invasão Isso eu sempre gostei muito, muito, muito E ele está presente em todas as músicas do disco Que vão começar a sair a partir de agora Então a inspiração foi essa Eu quis criar uma música com o pé no terror Com o pé na ficção científica clássica E que, lógico, tivesse muito do anime song Que eu já faço normalmente E a primeira música está aí Está no ar Lá no canal A gente fez o... Eu falo o clipe O clipe Mas é um lyric video Por conta do isolamento Por conta da pandemia A gente está em casa A gente não conseguiu Reunir equipe Para fazer uma gravação mesmo Fazer um clipe mesmo E a gente resolveu Solucionar isso com um lyric video A letra vai passando na tela E o Alessandro Von Victor Desenhou os painéis lindíssimos Que a gente usa lá no clipe Todos inspirados na estética Das cartas de Magic Aquela, os monstros mesmo E o Pepeu Sorrentino Que é também um grande amigo Um grande artista gráfico Também fez as animações E a gente conseguiu fazer A toque de caixa em tempo recorde Esse lyric video E estrear a Invasion Zone Está sendo muito legal Muito massa E qual que é a sua relação com os cajus? Em relação com o Tokusatsu Você tem bastante Todo mundo está cansado de saber Que você ama o Tokusatsu Mas especificamente os cajus Bom, os cajus Eles são um Tokusatsu também Eles são um braço super importante Do Tokusatsu Eles são O Godzilla é a origem do Tokusatsu Vamos dizer assim Porque o primeiro filme do Godzilla Aquele clássico clássico O Godzilla de 1954 Foi onde meio que surge Essa maneira japonesa De criar e desenvolver Efeitos especiais Através desse primeiro kaiju O primeiro filme do Godzilla É a união do Eiji Tsuburaya Que mais tarde criaria A Tsuburaya Productions Criaria Ultraman Ultraseven E aí logo ele falece Ele falece em 1970 Com direção do Ishiro Honda E produção do Tomoyuki Tanaka Esses três caras Da Torro Produziram dezenas de filmes De monstros E de terror Barra ficção científica Que meio que Criaram uma vibe inicial Do que se tornaria o Tokusatsu Eles criaram os primeiros ingredientes Juntos Um embrião do Tokusatsu Um embrião do Tokusatsu Tanto em termos de roteiro Estilo de trilha sonora Estilo de efeitos principalmente Efeitos práticos Explosões Monstros de borracha Ao longo de uma filmografia Muito incrível Nos anos 60 E nos anos 70 Então Eu tenho uma relação De muito respeito De muita admiração E vivo assistindo esses filmes Ontem Anteontem mesmo Eu assisti uns dois Assim Meio de Que tem a ver com invasão à terra Despertar de monstros Do subterrâneo Assim São filmes divertidíssimos Eu acho que todo mundo Deveria assistir Se o pessoal curte cultura pop japonesa Especialmente Tokusatsu Pô, é quase obrigatório Ver essa safra de filmes Com esses três caras Trabalhando Porque Ali que é o início De muita coisa E o Godzilla Se popularizou muito Principalmente com os remakes Que tiveram Americanos Lançaram Pacific Rim Que são filmes atuais E pega a mesma vibe Daquilo que era construído Antigamente Nessas séries Tem várias animações Incríveis Tem algumas na Netflix Remakes disponíveis Gratuitos Sim Muito legal É E ao longo dos anos Mesmo no Japão O Godzilla fez tanto sucesso Que ele virou mesmo Uma franquia cinematográfica Ele já teve vários remakes No próprio Japão Ao longo dos anos 70 Dos anos 60 Mesmo Continuações Menos remake Mais continuações Muitas continuações E também já foi Já tem remake Já tem Como fala Reboots No próprio Japão E agora é um momento Muito Com fala De ascensão Dos monstros japoneses Para o mundo Porque eles foram Transformados Em uma franquia internacional O Godzilla De uns anos para cá Ele está estrelando Alguns filmes em Hollywood Com Abrangência Mundial E o que está Para sair agora O mais recente Vai ser o Godzilla Versus King Kong Que é um filme Que já existe No Japão Ele foi feito Em 1962 Olha que velho Exatamente isso Godzilla vs King Kong Da Toro Com essa galera Produzindo Um filme Classicaço Super importante Para o estúdio Da Toro Inclusive Que é um filme Que comemorou Os 30 anos Desde a fundação Do estúdio E foi o primeiro filme Em que o Godzilla Apareceu Colorido O primeiro filme Colorido do Godzilla É esse contra o King Kong Que agora vai ganhar Uma versão Em Hollywood Então estamos Vivendo uma boa fase Dos monstros E você disse Bem no início Que você quando Era mais novo Jogava Magic Eu também jogava Magic Quando eu era mais novo Eu estou um pouco Inclinado A pelo menos Voltar a jogar O online Porque Por questões Das cartas Por questões Da coleção E Coria Qual que foi A surpresa Que você teve Porque eu fiquei Louco Quando eu descobri Que os Kaijus Eles seriam homenageados Em uma coleção De Magic E conversando Com alguns jogadores Eles mesmo Falaram que Estavam surpresos E que eles nunca Imaginariam Que a nova coleção A coleção E Coria A coleção desse ano Desse semestre No caso Teve alguns problemas Por conta da quarentena De atraso Seria de monstros gigantes Seria de Kaijus É cara Eu também fiquei Super surpreso E parece que É a primeira vez Que o Magic Faz uma parceria externa Parece que nunca Houve isso De eles pegarem Uma marca de fora E incorporarem Nas cartas Então aconteceu Pela primeira vez Com os monstros E pô É uma parceria Com a Torro É um puta estúdio É uma grande referência Para a história Desses personagens Eu fiquei muito Surpreso também Eu jogava Bastante Magic Quando eu era criança Como eu disse E recebi também Do pessoal A caixona do Icore Com alguns decks Alguns boosters E tal Fiz até um unboxing Também E assim Tenho muita vontade De jogar Só que É difícil achar tempo Eu estou com muita dificuldade De encontrar tempo Para lembrar como joga Eu não lembro mais As regras Eu lembro que tinha Mana Que você fazia isso Fazia aquilo Mas é uma coisa Muito que se perdeu Na minha memória Hoje dá para a gente Jogar online E tudo mais Então assim Eu estou querendo Um tempo aí Querendo que Consiga um tempo Disponível Para voltar A jogar De verdade Aprender as regras E pô Tem que jogar Você colocar o Godzilla Na mesa E atacar com o Godzilla Merece Todo o esforço De aprender De reaprender a jogar Eu estou muito animado E você disse Que está na correria Toda Que você está Precisando de tempo O que você está fazendo Na quarentena O que você está Produzindo Nossa cara Ainda bem muito 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 Estou muito Cheio de coisa Para fazer na quarentena A gente acabou de sair De uma abertura De turma nova De um curso de japonês Que eu tenho Que é o Nihon Go Que a gente ensina Japonês com cultura pop A gente abriu uma turma nova Agora Foi um grande sucesso Foi muito Muito legal Então agora Como estão chegando Muitos e muitos Alunos novos Eu estou Dando suporte Conversando com o pessoal Fazendo conteúdo Para o curso Então estou Isso é um lado Muito Muito intenso Do meu trabalho Sobre esse curso Tem vaga ainda Se você quiser participar Ou já encerrou As turmas Já fechou tudo Por enquanto encerramos Mas eu acho Que a gente está Definindo certinho A gente vai fazer Um chorinho Que o pessoal Que ficou de fora Muita gente manda e-mail Muita gente quer participar Quer entrar Quer entrar Quer entrar E acabou perdendo o prazo A gente vai fazer um chorinho Aí lá pelo dia 9 Dia 10 Vão ficar 2 ou 3 dias Só Com novas matrículas disponíveis Aí a gente fecha de vez Então o pessoal Que está interessado Coloca um link Para a galera Aqui embaixo E fique esperto Que acho que dia 9 Dia 10 A gente vai ter oportunidade De você se inscrever Ainda para essa turma nova Então assim Nihongo está super legal O pessoal aprendendo bastante Aprendendo usando cultura pop Usando coisas como Godzilla Coisas como os animes Os topo sato E agora Cara Eu estou muito assim Produzindo as próximas músicas Do Invasion Zone Invasion Zone Uma vez que ele está lançado Agora a gente tem A obrigação de lançar As novas músicas do disco Então a gente vai fazer Um lançamento A princípio Uma música a cada 2 meses Então a gente está Com Invasion Zone agora Ela está chegando no Spotify A gente vai fazer Vai trabalhar Vai falar sobre ela Bastante Durante todo esse período E aí vamos lançar Uma música nova em julho E assim por diante A gente vai lançar As canções todas do disco E elas estão Nossa Eu estou É o que eu Mais estou ansioso Para que saia Porque As músicas A Invasion Zone Ainda tem um pé Muito forte no Jump Project Você vê que é uma música Que tem um rock Bem pronunciado E tal Mas tem muita música Que está vindo para o disco Que são coisas Que nunca fiz Nada parecido Nunca lancei Nada parecido São músicas Bastante experimentais Trazendo outros Estilos de anime song Que eu também gosto Incorporados com outras coisas Então está Está um disco Bem maluco No bom sentido E que eu não vejo A hora de lançar tudo Então eu estou Bastante ocupado Com essa parte musical Também E fazendo coisas Para o meu canal No YouTube também Que a gente faz covers A gente lança conteúdo lá Tenho participado De muitas lives Beneficentes Para ajudar As pessoas Que estão se ferrando Por causa da pandemia Que estão precisando Realmente da nossa ajuda Então a gente está Na medida do possível Eu tenho me engajado Em várias causas Para a gente poder também Levar uma grana extra Levar um acesso Para a galera Não ficar tão Desamparada E Ricardo Qual que são Seus projetos Para o futuro O que você está Planejando Você disse O seu CD novo Está querendo Entrar de vez Nesse trabalho Autoral Eu já trabalhei Um tempo Tive um tempo Da minha vez Trabalhando Com música autoral Não eu Tocando Eu produzia eventos De bandas autorais Aqui em Belo Horizonte Principalmente De rock E a galera Tinha um trabalho Muito difícil Muito árduo Que você Trabalhar Uma música cover Ela é Por mais que você Seja uma versão As pessoas Já conhecem a canção Então elas vão Escutar aquela versão Nossa essa versão Ficou excelente Esse músico É muito bom Mas quando você Trabalha o autoral Você tem uma dificuldade Muito grande De entrar no mercado Era um caminho Muito difícil Para todos esses músicos E você está Entrando agora Nesse De cabeça Nesse trabalho Autoral Então quais são Os seus planos Agora no futuro Pois é Isso que você falou É muito verdade A gente precisa Muito do apoio De quem já gosta Da gente Quem conhece O trabalho Tanto no meu caso Como com o Jam Project Com as músicas De anime Que eu já fiz Aqui Versões nacionais Oficiais E com o canal No Youtube Que é onde eu lanço Músicas covers Músicas que eu gosto Versão covers O que você falou É isso A gente perde Quando você lança Um trabalho autoral Você perde Aquele marketing Que você tem garantido Quando você está Fazendo um cover Porque você tem Toda a força Do anime Toda a força Da produção original Te expondo Para mais ouvintes Tipo Gente que não te conhece Ainda Olha essa versão Que o Ricardo fez De Haruka Kanata Do Naruto Que legal Um manda o link Para o outro Porque o anime As pessoas já conhecem A música Então é muito É uma maneira De você expandir Ser conhecido Como artista É fazendo covers Mas o prazer Mesmo O que realmente A gente quer fazer Lógico Eu adoro fazer cover E vou continuar Fazendo covers Porque enfim Eu amo esse mercado E tem muita música Que eu gosto E eu quero cantar Você vê que Lá no nosso canal No Anisson Lab Que eu faço Junto com o Lucas Araújo Que toca e faz Os arranjos A gente não faz Música Por temporada Entendeu A gente não tem Essa preocupação De lançar rápido Uma música Porque o anime Acabou de sair no Japão Então as pessoas Estão procurando Sobre esse anime Então elas vão te encontrar E você vai ter Muitos views E muito não A gente pega um repertório Que a gente realmente Está afim de fazer Por mais que o nosso Crescimento De repente Possa ser um pouco Mais lento Mas a gente vai ter Um crescimento De pessoas Que estão 100% Com a gente Que gostam Do jeito que a gente Faz as coisas E não Não estamos surfando Em nenhuma moda O que não tem Nenhum problema É só um jeito Diferente De trabalhar Então a gente Já vai um pouco Para esse lado A gente já Faz o que a gente Quer fazer E com a música Autoral sim Tem essa dificuldade A mais Justamente por ser Uma música nova E é por isso Que a gente precisa Muito da colaboração Dos fãs Gente que gosta Do trabalho Gente que admira O trabalho Tipo Ajudar mesmo Assistir Comentar Compartilhar a música Se a pessoa gostou Fazer lá um review Indicar para outras pessoas Porque é assim Que a gente vai Indo para frente Meu grande sonho É através das canções Autorais E projetos autorais Ampliar o público De maneira que a gente Possa Consiga fazer shows Pelo Brasil Consiga fazer shows No Japão Tem um público Muito forte no Japão Também Graças ao Jam Project Consiga saber Viver Como artista Não precisa ser O Paul McCartney A Ivete Sangalo Encher estádio Seria lindo Quem sabe um dia Não sei o que pode acontecer Mas não precisa Tendo uma Possibilidade De eu conseguir Ter um público A ponto de Conseguir rodar o Brasil Rodar a América Latina Fazer shows na Europa Fazer shows no Japão Onde está cheio Desse público O público É legal do Anime Song É isso O público é mundial As pessoas do mundo inteiro Viram animes Viram Tokusatsu Tem os seus preferidos Então a gente pode Pegar essa galera toda Chegar nessa galera toda Esse é meu grande sonho Tanto com as músicas Covers Quanto com as autorais Eu consiga ser um artista Que possa Trabalhar Tranquilamente Pelo mundo todo Muito bom E Ricardo Para a gente poder Fechar esse bate-papo Gostoso Qual que é o seu Caju favorito Já que a gente Falou de Cora A gente falou O Invasion Song Fala de Cajus Qual que é o seu favorito Cara O meu favorito Eu gosto muito Do próprio Godzilla Do primeiro Godzilla Eu gosto muito Da Mothra Que é a borboleta A mariposa Toda que ideia E tem um Kaiju Que é todo bizarro Que é o Hedorah Aqui Que ele aparece Ele apareceu pela primeira vez Em 71 Num filme da Torro Obviamente Godzilla Versus Hedorah Então depois Dá uma olhada Nesse Hedorah Ele é uma criatura Bem bizarra Ele parece um vômito Derretido Uma coisa bem louca E eu curto muito Coisas bizarras Inclusive eu estou aqui Do lado aqui Enquanto a gente conversa Eu estou com esse livro aqui Que é um livro Sobre monstros Tem muito Kaiju Aqui Que é do designer oficial Dos monstros De Ultraman Ultraseven Então tem muita bizarrice Aqui Eu sou muito fã De coisas grotescas Bizarras Eu acho que o Japão É muito bom Em produzir Muito material legal Disso Então o Hedorah Fora assim Dos mais óbvios O Hedorah É um monstro Que eu gosto demais Ricardo Mais uma vez Muito obrigado Pela participação Eu que agradeço Pra participar aqui Com a gente No Sempur Espero que Possamos gravar Mais vezes Sobre assuntos variados De Tokusatsu Porque Não falta Claro Só chamar Só chamar Qualquer assunto Eu sempre gosto De falar sobre Obrigado pelo espaço Convido então Todo mundo Pra assistir O Invasion Zone Que tá lá No meu canal No Youtube O clipe oficial O Lyric Video Oficial Porque clipe A gente ainda vai fazer Assim que a gente for Se a gente puder sair Com segurança Poder se juntar Vai fazer o clipe E me segue no Instagram Também Lá no Instagram Eu tô fazendo um projeto Cara Não sei se você chegou a ver Depois dá uma olhada Eu tô fazendo videozinhos Pro IGTV Em que eu pego o celular Fico Só segurando o celular E comentando Contando alguma história Da cultura pop japonesa O processo de criação Eu fiz já 4 episódios Isso Aí eu tento até extrapolar Não só anime Tokusatsu Mas posso falar De qualquer assunto Mas são vídeos De uns 6, 7 minutos Em que eu conto Eu falei sobre Já a criação do Kamen Rider Como são as tatuagens No Japão Por que que elas tem Por que o povo tem preconceito Por que que o Yakuza Os Yakuza usam tatuagem Fiz uma sobre explosões De séries Quais são as técnicas Que eles vão Para dar aquelas explosões Então tá Uma série bem Despretenciosa Que eu tenho feito No Instagram O pessoal tem gostado Então convido o pessoal Para curtir lá também Seguir E é isso aí Tamo junto Tá bom Gente Muito obrigado Não esqueça de se inscrever No canal do Sempul Ativar o sininho Para receber as nossas notificações E vamos que vamos Com o Tokusatsu Tchau, tchau Tchau Aaaaaaaaaaaaaaaah!